A cortina fechou, o show já terminou, foi mais uma turnê Tô indo o coração, peguei o avião, vou encontrar você Eu já desembarquei, as malas já peguei, é hora de ligar Hoje a gente se ama, prepare a nossa cama, acabei de chegar Nega linda, vem o seu, ninguém chegou, nega linda, vem me dar o seu amor Nega linda, vem me chamar de bebê, nega linda, como é bom tomar você Nega linda, vem o seu, ninguém chegou, nega linda, vem me dar o seu amor Nega linda, vem me chamar de bebê, nega linda, como é bom amar você Ai, como é bom amar você, minha neguinha Nega linda, eu gosto de forró, de periferia, coração A cortina fechou, o show já terminou, foi mais uma turnê Tô indo o coração, peguei o avião, vou encontrar você Eu já desembarquei, as malas já peguei, é hora de ligar Hoje a gente se ama, prepare a nossa cama, acabei de chegar Nega linda, vem o seu, ninguém chegou, nega linda, vem me dar o seu amor Nega linda, vem me chamar de bebê, nega linda, como é bom tomar você Nega linda, vem o seu, ninguém chegou, nega linda, vem me dar o seu amor Nega linda, vem me chamar de bebê Segura o baixo na guitarrinha, quem sabe canta, vai Nega linda, vem o seu, ninguém chegou, nega linda, vem me dar o seu amor Nega linda, vem me chamar de bebê, nega linda, como é bom tomar você Nega linda, vem o seu, ninguém chegou, nega linda, vem me dar o seu amor Nega linda, vem me chamar de bebê, nega linda, como é bom tomar você Aproveita que tá com o celular na mão, coração Vai lá e me segue no Instagram, viu? Arroba Caio Costa, cantor Como é bom amar você Sucesso novo do Caio Costa, corral de periferia, coração Por amor já fiz e farem tudo o que eu puder Pra te amar até quando Deus quiser E também não esqueço as vezes que você me perdoou Se você tá comigo, eu tô contigo e sempre vou Dá tudo de mim que vale a pena Estar contigo até o último sinal Que a nossa história nunca seja um dia Só saudades, lembranças, eu queria Te amar, te amar, pra mim seria Ótimo estar contigo todo dia Poder te ver feliz pra sempre Fazer valer a pena por da gente Por amor já fiz e farem tudo o que eu puder Pra te amar até quando Deus quiser Também não esqueço as vezes que você me perdoou Se você tá comigo, eu tô contigo e sempre vou Dá tudo de mim que vale a pena Estar contigo até o último sinal Que a nossa história nunca seja um dia Só saudades, lembranças, eu queria Te amar, te amar, pra mim seria Ótimo estar contigo todo dia Poder te ver feliz pra sempre Fazer valer a pena por da gente Te amar, te amar, pra mim seria Te amar, te amar, pra mim seria Ótimo estar contigo todo dia Poder te ver feliz pra sempre Fazer valer a pena por da gente Vem, please Ei!, essa música é pra você, viu coração É Caio Costa e Forró de periferia, bebê Se você não me disser a verdade Não tem como eu te ajudar Minha metade Se tem outro em meu lugar Ou se você quer colocar Te deixo livre pra viver Eu não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu vou te esquecer Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o quê? Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade por dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Manda abraço pra galera de som Raimundo Lanato Alô, canto do bonitinho do meu Piauí E se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Eu não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu vou te esquecer Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o quê? Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade por dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade por dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Com ou sem mim Você terminou com ele Você terminou com ele está chorando Quer água com açúcar Um no outro e dá um novo amor E se você quer desistir Mas tem uma opção melhor Antes de desistir do amor Tenta o meu por favor Tenta o meu por favor Se não serve você joga fora Vai embora e diz que não deu Mas antes disso prova Tenta o meu por favor Mas antes disso prova o meu por favor Antes de desistir do amor Tenta o meu por favor Tenta o meu por favor Se não serve você joga fora Vai embora e diz que não deu Mas antes disso prova o meu por favor Uou, 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 uou Uou, 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 uou Essa é pra você, viu coração? Acervo News, ponto, nessa vida vai Coincidência, ó Eu sozinho e você só Por que que a gente não se amarra Um no outro e dá um nó Eu sei você quer desistir Mas tem uma opção melhor Antes de desistir do amor Tenta o meu por favor Se não servir cê joga Bora, vai embora e diz que não deu Mas antes disso prova um beijo meu Uou, 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 uou Oh, 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 oh Você vai e rola ela até quando Tem sorte E ela não vira, só ela quem tá amando Só te falo que tem gente aí sozinha Que daria tudo pra ter isso tudo Você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo Sim, você sempre tem E não quer ficar junto Libera ela Você tá roubando o tempo Você tá ocupando espaço Do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos Do casório, do cachorro, do neném Com a cara dela Libera ela Você tá roubando o tempo Você tá ocupando espaço Do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos Do casório, do cachorro, do neném Com a cara dela, libera ela Ei, brother, cê vai enrolar ela até quando Tem sorte que ela não viu, só ela quem tá amando Eu só te falo que tem gente aí sozinha que daria tudo pra ter isso tudo Você tem o que todo mundo quer, mas quer todo mundo Se você sempre tem e não quer ficar junto Libera ela, cê tá roubando tempo, cê tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os planos do casório, do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela, cê tá roubando tempo, cê tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os planos do casório, do cachorro, do neném Segura o baixinho, vai Libera ela, cê tá roubando tempo, cê tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os planos do casório, do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela, cê tá roubando o tempo, cê tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os planos do casório, do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela Libera ela Atravessou o meu caminho, feito um vendaval E virou tudo de pé na cabeça Foi meu bem, meu mal Atravessou o meu caminho, feito um vendaval E virou tudo de pé na cabeça Foi meu bem, meu mal E eu de novo logo me entreguei, acreditei no seu sorriso lindo, logo eu me encantei Você deitou e rolou e abusou do meu amor Me deixou sozinho Você deitou e rolou e abusou do meu amor Me deixou sozinho Você deitou e rolou e abusou do meu amor Nem com seus carinhos Atravessou o meu caminho, feito um vendaval E virou tudo de pé na cabeça Foi meu bem, meu mal Atravessou o meu caminho, feito um vendaval E virou tudo de pé na cabeça Foi meu bem, meu mal E eu de novo logo me entreguei, acreditei no seu sorriso lindo, logo eu me encantei Você deitou e rolou e abusou do meu amor Me deixou sozinho Você deitou e rolou e abusou do meu amor Negou seus carinhos Você deitou e rolou e abusou do meu amor Me deixou sozinho Você deitou e rolou e abusou do meu amor Negou seus carinhos É Caio Costa e Forró de periferia, bebê Olha o piseiro, coração É Caio Costa e Forró de periferia, no piseiro aí, bebê Assim bonito Ponto, ponte, ponte Eu não dormei a hora pra se arrepender do que você falou Foi na hora da raiva, eu tenho certeza, você nem pensou E foi jogando palavras ao vento Sem sentimento pra me machucar Eu vou valendo seu cuspe no chão Você tá de volta antes de secar E você arrumou a mala Só pra teu trabalho de desarrumar Evita a saudade que cê vai passar Nem vá, nem vá E você arrumou a mala Só pra teu trabalho de desarrumar Evita a saudade que cê vai passar Nem vá, nem vá É Caio Costa e Forró de periferia, no piseiro, coração Dirija aí, dirija aí que eu tô bebendo E só me cansa, vai Diz Eu não dormei a hora pra se arrepender do que você falou Foi na hora da raiva, eu tenho certeza, você nem pensou E foi jogando palavras ao vento Sem sentimento pra me machucar Eu vou valendo seu cuspe no chão Você tá de volta antes de secar E você arrumou a mala Só pra teu trabalho de desarrumar Evita a saudade que cê vai passar Nem vá, nem vá E você arrumou a mala Só pra teu trabalho de desarrumar Evita a saudade que cê vai passar Nem vá Segura o baixo na guitarrinha, quem sobe e canta Você arrumou a mala Só pra teu trabalho de desarrumar Evita a saudade que cê vai passar Nem vá Nem vá E você arrumou a mala Só pra teu trabalho de desarrumar Evita a saudade que cê vai passar Nem vá Nem vá E o parceiro da Vila, o Paredão De Quintena, Anópolis Para Xaxá na Produções Para Xaxá da Chales Um abraço, Caio Costa, meu irmão O Bebelo do Paredão Para Jonas da Mídia Um abraço, Caio Costa Tamo junto O Caio Costa No Piseiro Coração Acerto News O Turmete O Turmete Ei, para de se enganar Para de se machucar Tá quebrando cabeça Ei, admite aí Tá com saudades de mim Saudade do meu beijo Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro seu nego Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro seu nego A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana É Caio Costa Porra de periferia No Piseiro, coração Olha o Piseiro Oh, 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 oh Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro teu nego Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem voltar aqui pro teu nego A cidade inteira sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama A cidade inteira sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra quê? Agora segura o baixinho, quem sabe canta com Caio Costa, vai! A cidade inteira sabe que tu ainda me ama Ainda me ama A cidade inteira sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra quê tu se engana? É Caio Costa Caio Costa, forró de periferia, coração Seis horas da manhã e eu bebendo virado Com o som ligado pensando em você Já liguei várias vezes, mas não me atende Tô quase doente de tanto sofrer Eu na batida do grave, batendo sem compaixão E no som desse piseiro, pisar no meu coração Eu já bebi tudo que eu tinha pra beber Só não esqueci de quem devia esquecer Iê, 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 iê No copo tem cachaça, no coração tem você Lampada de saudade que maltrata e faz doer Volta a beber, senão eu volto a beber Iê, 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 iê No copo tem cachaça, no coração tem você Lampada de saudade que maltrata e faz doer Volta a beber, senão eu volto a beber Eu ganho coça e forró de periferia no piseiro, coração Dirija aí, dirija aí que eu tô bebendo Seis horas da manhã e eu bebendo, virado com o som ligado Pensando em você Já liguei várias vezes, mas não me atende Tô quase doente de tanto sofrer Eu na batida do grave, batendo sem compaixão E no som desse piseiro, pisar no meu coração Eu já bebi tudo que eu tinha pra beber Só não esqueci de quem devia esquecer Iê, 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 iê No copo tem cachaça, no coração tem você Lampada de saudade que maltrata e faz doer Volta a beber, senão eu volto a beber Iê, 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 iê No copo tem cachaça, no coração tem você Lampada de saudade que maltrata e faz doer Volta a beber, senão eu volto a beber Iê, 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 iê No copo tem cachaça, no coração tem você Lampada de saudade que maltrata e faz doer Volta a beber, senão eu volto a beber Eu ganho costa de porró de periferia no piseiro, coração Eu ganho costa de porró de periferia, coração Eu te mandei mensagem convidando pra sair Você me respondeu, tá tudo bem passear aqui Tô te esperando Vamos naquele barzinho que a gente frequentava Que ficamos naquele dia até de madrugada Na mesa da calçada É que eu tava com saudade De você e minha metade Desde que a gente terminou Meu coração ainda não superou Pra te falar a verdade Eu tava mesmo com vontade É que você falasse pra mim Vou confessar porque eu te chamei aqui Pra ouvir Eu te amo Da sua boca Da sua boca E ouvir Eu te amo Não tem outra Só serve da sua boca Realize essa fantasia boba Fantasia boba é o nome da canção Sucesso do Caio Costa aí, bebê Assim, filhos, ponto, net, net É que eu tava com saudade De você e minha metade Desde que a gente terminou Meu coração ainda não superou Pra te falar a verdade Eu tava mesmo com vontade Que você falasse pra mim Vou confessar porque eu te chamei aqui Pra ouvir Eu te amo Da sua boca Da sua boca E ouvir Eu te amo Não tem outra Só serve da sua boca Pra ouvir Eu te amo Da sua boca Da sua boca E ouvir Eu te amo 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 Não tem jeito Não tem jeito Não muda, não perdeu O seu costumezinho de machucar Morrendo de saudade Não me liga Usar de malandragem Malandragem Pra eu te amo Eu te amo Sabe que o fraco sou eu Mas vou me dar um tempo Não vou te procurar Eu vou dar um sumiço Só pra te castigar Quando a saudade bater vai se tocar Que era eu O amor da sua vida Mas perdeu Que era eu Que te amava todo dia Mas nunca percebeu Que era eu O amor da sua vida Mas perdeu Que era eu Que te amava todo dia Segura o baixinho Quem sabe quando vai Que era eu O amor da sua vida Mas perdeu Que era eu Que te amava todo dia Mas nunca percebeu Vai ser tarde demais Problema teu É que é poste Forró de periferia Coração Mais um do repertório não Eu sei que você Não ama mais ninguém E nem quer amar Tá bom do jeito que tá Se o coração tá Se o coração tá machucado demais Não acredita no amor Eu só te peço Tenta mais uma vez Amor me faça esse favor Investe em mim Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Se o coração tá machucado demais Não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez Amor, me faça esse favor Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Segura baixo na guitarrinha mais uma vez Quem sabe canta, qualquer resposta, vai! Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Que eu prometo te fazer feliz É que eu gosto de forró de periferia, coração Manda abraço ao David de ostentação Sucesso, meu irmão! Vamos lá, João! Era morador do sertão Marcas de calor na mão lá do interior Mas tu mora na cidade Procura melhoras e encontrei o amor Uma morena dos cabelos grandes Uma estrutura dessa acabou com o homem Do jeito que ela me olhou Começamos a se encontrar e ainda seu amor E o Matuto se apaixonou Pela mocinha da cidade, filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, nega, desistir, não vou E o Matuto se apaixonou Pela mocinha da cidade, filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, nega, desistir, não vou É morador do sertão Marcas de calor na mão lá do interior Mas tu mora na cidade Procura melhoras e encontrei o amor Uma morena dos cabelos grandes Uma estrutura dessa acabou com o homem Do jeito que ela me olhou Começamos a se encontrar e ainda seu amor E o Matuto se apaixonou Pela mocinha da cidade, filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, nega, desistir, não vou E o Matuto se apaixonou Pela mocinha da cidade, filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, nega, desistir, não vou E o Matuto se apaixonou Pela mocinha da cidade, filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, nega, desistir, não vou E o Matuto se apaixonou Pela mocinha da cidade, filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, nega, desistir, não vou Não se preocupe, nega, desistir, não vou Será que é isso que eu tô vendo? Isso não tá acontecendo Eu deveria ter previsto Isso não tá acontecendo comigo Eu prometi não me apegar Jurei não me entregar Mas quando esse sorriso eu avistei Automaticamente eu me apaixonei Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou Dentro do meu peito só existe amor Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém jamais te amou Dentro do meu peito só existe amor Será que é isso que eu tô vendo? Isso não tá acontecendo Eu deveria ter previsto Isso não tá acontecendo comigo Eu prometi não me apegar Jurei não me entregar Mas quando esse sorriso eu avistei Automaticamente eu me apaixonei Se você se entregar Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou Dentro do meu peito só existe amor Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou Dentro do meu peito só existe amor Do jeito que ninguém nunca te amou Depois de tanta luz Você me pede pra esquecer Pra nunca mais te procurar Que foi tudo engano Depois de tanta luz Eu vi brilhando em seu olhar Como é que eu posso aceitar Que já não te amo Que já não te amo Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você mata meu coração Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você mata meu coração Aumenta o volume aí, coração É Caio Costa e Forró de periferia, bebê Vai! Depois que descobri O quanto é bom amanhecer No mesmo quarto que você Em meus braços dormindo Não dá pra apagar Como se fosse no papel Que voa longe, lá pro céu Pouco a pouco sumindo Pouco a pouco sumindo Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você mata meu coração Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você mata meu coração Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você mata meu coração Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você mata meu coração O somzinho que vai ficar na sua mente Viu, coração? É Caio Costa e Forró de Periferia Toca GL nas teclas Bora, menino! Bora, Levinho! Chegou, dengou Sorriu, beijou Sem mil, chonei Fugiu com o coração do cantor Já sei, procurei Tô feliz, encontrei Vem, vem pra mim Vem, vem pra mim Meu denguinho Carinho Só prestar-se por pertinho Vixe, Maria Coisa linda Papaizinho quer cheirar Ai, coração Senta aqui no meu colinho Papaizinho quer namorar Maria Maria Coisa linda De papazinho cheirar Maria Coisa linda De papazinho cheirar Senta aqui no meu colinho Papazinho quer namorar Chegou, dengou Sorriu, beijou Sem mil, chonei Fugiu com o coração do cantor Já sei, procurei Tô feliz, encontrei Vem, vem pra mim Meu denguinho Carinho Só prestar-se por pertinho Papaizinho Papaizinho E chimaria Coisa linda De papazinho cheirar Vem, vem pra mim Papaizinho Papaizinho Senta aqui no meu colinho Papaizinho quer namorar Vem, vem pra mim E chimaria Coisa linda De papazinho cheirar Vem, vem pra mim Senta aqui no meu colinho Papaizinho quer namorar Vem, vem pra mim 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 Senta aqui no meu colinho Papaizinho quer namorar Papaizinho quer namorar, bebê Vem, vem pra mim Sucesso a caiu Costa Vivo Homenagem a todos os nordestinos Essa aqui no meu colinho Essa aqui é o sucesso Canta comigo Vem, vem pra mim Eu tenho que viajar Trabalho longe de você Quando a saudade apertar Eu ligo pra meu bem Querer Vou levar o coração Tudo que a gente viveu Meu amor, minha paixão Eu sou todo o seu Eu vou buscar meus sonhos Eu estou na mão de Deus Se cuida minha vida Lá vou eu Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Bola pra cima Eu tenho que viajar Trabalho longe de você Quando a saudade apertar Eu ligo pra meu bem Querer Vou levar o coração Tudo que a gente viveu Meu amor, minha paixão Eu sou todo o seu Eu vou buscar meu sonho Eu estou na mão de Deus Se cuida minha vida Lá vou eu Não é pra chorar Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Caio posta E forró de periferia Tudo parecia Mas não era um sonho Tudo era real Quando tá com os seus lábios Giram o mundo Mas parece tudo sobrenatural Você existe E eu vou me entregar Uma noite que jamais vai esquecer Você existe Eu vou me entregar E o meu coração vai ser só seu Já faz muito tempo Que eu não sei o que é amar A minha linda bela Já faz muito tempo Que eu não sei o que é amar A minha linda cinderela Já faz muito tempo Que eu não sei o que é amar A minha linda bela Já faz muito tempo Que eu não sei o que é amar Da minha linda Cinderela Tudo parecia, mas não era um sonho, tudo era real Quando toco, seus lábios giram o mundo, mas parece tudo sobrenatural Você existe e eu vou me entregar, em uma noite que jamais vai esquecer Você existe e eu vou me entregar, e o meu coração vai ser só seu Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar, a minha linda Bela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar, a minha linda Cinderela Segura baixinho, vai, segura Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar, a minha linda Bela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar, a minha linda Cinderela A minha linda Cinderela Caio Costa Nossa história de amor Teve começo, mas não teve fim, você me magoou E agora vive pelos cantos, chorando, sofrendo Pelos quatro cantos da cidade, isso é mal de amor São sintomas de saudades, vai procurar um novo amor Porque eu já tô em outra, eu tô feliz, eu tô de boa Eu tô rindo à toa, vai procurar um novo amor Porque eu já tô rindo à toa, você vai pagar por tudo que me fez Eu vou te jogar na cara outra vez, você só me fez chorar, só me fez sofrer Eu sei que um dia você vai pagar, você vai pagar por tudo que me fez Você vai pagar por tudo que me fez, eu vou te jogar na cara outra vez, você só me fez chorar, só me fez sofrer Eu sei que um dia você vai se arrepender Agora canta Léo Magalhães Vai procurar um novo amor Porque eu já tô em outra Eu tô feliz, eu tô de boa Eu tô rindo à toa Vai procurar um novo amor Porque eu já tô em outra Eu tô feliz, eu tô de boa Eu tô rindo à toa Você vai pagar por tudo que me fez Eu vou te jogar na cara outra vez, você só me fez chorar, só me fez sofrer Eu sei que um dia você vai se arrepender Você vai pagar por tudo que me fez, eu vou te jogar na cara outra vez, você só me fez chorar, só me fez sofrer Eu sei que um dia você vai se arrepender Você vai pagar por tudo que me fez, eu vou te jogar na cara outra vez, você só me fez chorar, só me fez sofrer Eu sei que um dia você vai se arrepender Você vai pagar por tudo que me fez, eu vou te jogar na cara outra vez, você só me fez chorar, só me fez sofrer Eu sei que um dia você vai se arrepender 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 Se arrepender